Como é a cirurgia que você fez no periquito? Nada demais. Não, mas eu fui no JK, porque eu também, depois que você falou, eu fui lá e perguntei, gente, como que é isso? Eu perguntei pra eles, né? Falou que é super tranquilo, faz no consultório, não dói. Sim, na laser. Não dói no sacanho. É que colocaram a Leolani, fez isso e aquilo. Porque a periquita, ela tem os lábios, tem o dreno. Oh, meu Deus. Tem a parte de cima, tem a parte de baixo, tem várias coisas, certo? Certo. Você teve parto normal ou cesárea? Cesárea. Eu tive dois partos normais, meu filho nasceu com 3 quilos e 950. O mais velho e a menina nasceu com mais 3 quilos e pouco. Fogou? Não fogou, porque deu uns pontinhos lá embaixo, entendeu? Só que o que acontece? Um lábio ficou maiorzinho que o outro. Eu vou fazer 34 anos, gente. O povo nosso com 34, imagina, com 50. Não vai, tá? Porque eu arrumo de novo. Porque eu tenho dinheiro. É, mas enfim. É, agora é pra seriado. Ah, tô seguindo. Agora tá pagando. Aquela JK Estética, Viote, Simone, Belo, um beijo, Ana Maria, Pablo. Botei minha boquinha lá hoje. É, com quem? Lá não, o Pablo ficou. Com o Pablo? Eu também fui ontem.